Com Dona Isabel, filha dos Reis Católicos de Espanha, no sentido de constituir uma monarquia ibérica universal. Foi fecha e asentada paz, verdadeira e perpetua, entre o rei e a reina de Castilla, o rei de Portugal, e entre os seus reinos, e senhoríos, e súbditos, e naturales de la unha parte e de la outra, para o servicio de Deus e de la Santa Fe Católica, e viene utilidade de todos os estados de uno e outro reino. E como, para maior firmeza e seguridade desta paz, foi concordado, outro sí, que o príncipe Don Alonso, fijo do príncipe de Portugal, casase con a infanta Dona Isabel, fija maior e primeira, do rei e da reina, os seus senhores, e que estes dois senhores, príncipe e infanta, estivesen em poder de la infanta Dona Beatriz, basta que se compliesen as cousas que havían sido acordadas. E porque dicho casamento non houve lugar, mentre vivió o rei Don Alonso, mi senhor, que Deus perdone agora, pasados onze anos, en provechosa paz, plogo aos reis, vostros senhores, de facer tan bueno e loable ayuntamiento. E porque o deudo que entre ellos hai, se renovase, e o amor se acrecentase, en este día domingo de Quasimodo, se desposa públicamente el doctor Don Fernando de Silveira, chancillere apoderado del príncipe Don Alonso, primogénito heredero del reino de Portugal, con doña Isabel, infanta de Castilla, e por este desposorio, princesa de Portugal. Dios bendiga a los legítimos esposos.